E quem aí tá fugindo das caminhadas ou da academia por causa do frio, hein? Por causa das baixas temperaturas, além de coragem, as pessoas precisam ter também cuidado pra não acabar ganhando uma lesão na hora de praticar atividade física. A repórter Letícia Ferrari traz mais informações pra gente. Então, olá, Fábio, muito boa tarde pra você, boa tarde a todos que acompanham o Ver Mais. E é isso mesmo, chega o friozinho, dá aquela vontade de desistir da academia. E eu quero saber se é só com a gente que acontece isso. Por isso aqui ao meu lado está o Lourenço, ele que é educador físico. Lourenço, é só comigo que acontece? É só com a Fábio? Ou é geral isso? Conta pra gente, muito boa tarde. Boa tarde, é geral, sim. A maioria das pessoas acabam desistindo pelo frio, por estar mais aconchegando dentro de casa, mais quentinho. E vir pra academia, ter que sair de casa e se deslocar até a academia acaba impossibilitando um pouquinho as pessoas de treinar no frio. Então a gente tem, sim, essa pequena existência nesse período do inverno. Mas é muito importante continuar treinando, não é, Lourenço? Com toda certeza. Muitas pessoas que querem o resultado lá no verão, querem vestir aquela roupa e ir pra praia, precisam sim treinar no inverno pra que o corpo do verão seja construído agora. Então desistir agora não é a melhor ideia. Aproveitando que você já está aqui com a gente, conta a importância do profissional, do educador físico, né? Pra todo esse acesso, pra, na verdade, passar o treino, acompanhar a pessoa. Qual que é a importância do profissional, Lourenço? Isso, estar bem orientado por um profissional é muito importante pra que não ocorram lesões. As pessoas, às vezes, podem colocar uma carga que não está habituada ou o seu corpo não estar preparado para aquela atividade física. Então estar bem acompanhado de um profissional capacitado é de extrema importância pra que não ocorram tudo isso. Mesmo no frio, né? Principalmente no frio também, né? Com toda certeza, principalmente no frio. Perfeito, Lourenço. Muito obrigada pelas informações e pela participação. E o Lourenço falou em lesões. Por isso aqui ao meu lado está o Joaquim, ele que é ortopedista. Então, Joaquim, conta pra gente. No frio, existem mais reclamações? Como é que é na tua área nesse sentido? Muito boa tarde pra você. Boa tarde. Bom, eu diria que, assim, não somente lesões, mas dores. As dores aumentam. Porque com o frio a circulação corpórea diminui, ela fica mais no centro do corpo. Então você sente frio, contrai a musculatura, muitas vezes ela fica dolorida. E aquelas pessoas que já têm uma tendência, já tiveram dores prévias, eles novamente vão ter um agravamento desse sintoma, né? E isso é causa muito frequente nos consultórios de queixa de dor lombar, é muito frequente. Então, mesmo no frio, você pode, em casa, aquecer o ambiente, fazer exercícios de alongamento, antes de dormir, por exemplo, quando você levanta de manhã, alguma coisa de alongamento. Aquecer o corpo, você pode fazer alguma marchinha, algum tipo de exercício rápido pra aquecer o corpo, né? Depois tomar aquele seu banho quente ali, que também ajuda, a água quente também ajuda a aquecer os músculos, né? E isso é muito importante pra evitar aquelas lesões, aquelas famosas dores nas costas, principalmente, né? Perfeito, Joaquim. Muito obrigada pelas orientações, por todas as informações, por esse bate-papo. Lourenço, muito obrigada também pela participação, como nosso educador físico aqui do Vermais. Então, são essas as informações, Fábio. Vamos deixar o friozinho de lado e fazer exercício físico, viu? Eu volto com você aí no estúdio. Tchau, tchau, tchau.